Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário A Melhor Família do Mundo E aí pessoal, como é que vocês estão? Como é que passaram esse final de semana? Como é que foi o Dia das Mães aí? Todo mundo aproveitou? Comemoraram? Ganharam presentes? Deram presentes? Muito bom pessoal Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem Me avisem aí através dos comentários Para eu saber que está tudo bem com a transmissão Tá bom, pessoal entrando aí Camila Roster entrando Ivi Amista entrando também Rodrigo E aí Rodrigo, tudo bem? Beleza, maravilha Todo mundo entrando aí Perfeito Tudo bem Ivi? Tudo jóia Regimara também com a gente Ótimo, 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 maravilha Manuela Mascarenhas aí com a gente também Tá bom Estava de plantão, Raquel, no Dia das Mães? É, mas tá certo Alguém tem que trabalhar, né Raquel? Tá certo Muito bom Parabéns Ana Paula Ana Paula falou que está com nenenzinha aí de 18 dias Parabéns Ana Paula Muito bom Se chamaria entrando William Brito Tudo bem William? Joelma Oliveira Shirley, Thaís Que bom Todo mundo aí com a gente Boa, perfeito Perfeito Maravilha Então vamos nessa Todo mundo aí com a gente já Muito bom O tema de hoje então É sobre o foco e a criatividade Então essa é uma questão Que muitas pessoas acabam levantando aqui No consultório e no dia a dia Então às vezes o pessoal chega aqui com um pouco de Fala assim Ah, tô com dificuldade de concentração, doutorita Não tô conseguindo prestar atenção Não tô conseguindo focar direito aqui nas coisas, etc E bem, a gente sabe que tem uma série de De transtornos que estão implicados nessa queixa Então algumas pessoas não conseguem Focar atenção Porque simplesmente já estão com algum nível de demência Então são os mais velhinhos As pessoas com idade mais avançada E é claro, não conseguindo focar atenção Não vai fazer uma retenção na memória E vice-versa Então a pessoa acaba tendo uma aparência de desatenção Então é claro que a maior parte das pessoas Não tem esse quadro Uma parte das pessoas que chegam aqui no meu consultório Não tem esse quadro Não tem esse quadro de demência Isso é evidente Eu não consigo gravar nada na cabeça Eu não consigo registrar as informações aqui na minha memória E o que muitas vezes acontece? Muitas vezes acontece que algumas pessoas Do Ifebal Eu falo, eu sou muito esquecida Então algumas pessoas Que têm um transtorno ansioso O transtorno ansioso Ele tá implicado também na dificuldade De armazenamento das informações Por quê? Bem, por algum motivo Um motivo muito simples Vou explicar a coisa de modo trivial Que é fácil de entender Então imagina o ansioso Ele tá sempre Isso é uma pessoa com ansiedade generalizada O que acontece? Ele tá sempre preocupado Ele tá sempre ocupado Ele tá sempre prestando atenção Em algo do provir Em algo futuro E traz da coisa do futuro Para o momento presente O que acaba acontecendo? As coisas do momento presente Ou seja, aquelas realidades Que ele deveria estar prestando atenção No momento presente Acabam, né Ficam passando Como se diz assim Fora do radar Acaba passando fora do radar Passa por baixo do radar A pessoa não presta atenção na coisa E como ela não presta atenção na coisa Ela não vai conseguir reter na memória Então uma série de pessoas Que têm transtorno, né De Ah, doutor Eu sou muito esquecida Eu sou meio desmemoriada A gente vai ver No fundo Ela tem um transtorno ansioso De base Que precisa ser De algum modo abordado Então uma série de pessoas Chegam e falam Doutor, isso é possível Eu tô com 40 anos E acho que já tô ficando Tô com Alzheimer já Tô com Alzheimer É muito raro, né O Alzheimer precoce É muito raro Em geral o que acontece As pessoas que estão As pessoas que são esquecidas As pessoas que têm falta de memória Provavelmente têm um transtorno ansioso Aí no fundo Que precisa ou ser abordado Farmacologicamente Precisa tomar um remedinho Ou a gente passa Alguns outros exercícios Que vão tentar De algum modo Mitigar Diminuir O transtorno ansioso Da pessoa Uma dessas coisas Que a gente pode fazer Eu já falei isso aí Em algum Acho que foi não Não falei disso aqui No programa não Acho que eu falei lá No stories Lá do meu Instagram Falei sobre Um aplicativo De uma técnica Uma técnica chamada Mindfulness Que é uma técnica Evidente Eu tenho minhas diferenças Com essa técnica Eu não consigo aderir Completamente Integramente A técnica do Mindfulness Por outros motivos Mas o fato é que O Mindfulness A técnica do Mindfulness Ela está De algum modo Associada E comprovadamente Associada Com um certo controle Da ansiedade Então as pessoas Que praticam O Mindfulness Que são submetidas A técnica do Mindfulness Por um certo Perito de tempo Elas tendem A ter a sua Ansiedade Diminuída Então existe um aplicativo Chamado Headspace Que é um aplicativo Lá Que ajuda muito Nesse assunto Ele vai te guiando Ele te guia Através Dessa técnica Do Mindfulness Do Mindfulness Você baixa o aplicativo Tem um áudio ali E esse áudio vai te dizendo Respira tantas vezes Inspira tantas vezes Respira de tal modo Inspira de tal modo Agora preste atenção nisso Preste atenção naquilo Ele vai te conduzindo Através da prática Do Mindfulness E acaba que as pessoas Que se submetem Como eu disse A essa prática Por um tempo Elas acabam tendo A sua ansiedade controlada Às vezes sem a necessidade De abordagem farmacológica Tá bom? Então isso acontece mesmo Uma outra coisa que Pode ser útil Pra ajudar o sujeito A ter foco E atenção E às vezes Até aumentar A criatividade Nele Às vezes até aumentar A criatividade É quando a gente Suplementa Certos elementos Responsáveis Pela produção E manutenção Da dopamina No sistema nervoso central Do sujeito Então Existem algumas técnicas Que a gente usa Que não é de remédio A gente não dá o remédio Direto pra pessoa Mas a gente faz Uma suplementação Com vistas A ajudar O balanço Da dopamina Da pessoa Fazendo que ela Consiga manter Mais a atenção Também Que ela não fique Tão dispersa Então algumas pessoas Que chegam aqui Pra gente Chegam aqui pra mim Se queixando De dispersão Se queixando De que não conseguem Manter a atenção Às vezes Dependendo Se a coisa Não está muito bem Caracterizada Não está muito bem Formatada A gente faz Essa Faça a suplementação Na pessoa Do ali pra ela Suplementos específicos Que ela manda Manipular Em farmácia Aqui no Brasil É difícil de achar A venda Já pronto Na farmácia A gente manda A pessoa manipular Te regulariza Os níveis De dopamina Do sujeito E ele acaba Realmente A coisa ali Da dispersão Da falta de memória Do sujeito Você meio esqueci Está diminuindo Estou melhorando Curioso Curioso Sobre certos aspectos É muito fácil De explicar Não se trata aqui De dar Uma explicação extensa Completa E ampla Do assunto Porque não é o caso Aqui Aqui eu só estou Chamando a atenção Para que o assunto Da memória Da falta de foco Muitas vezes Da dificuldade de memória Às vezes Se implicando Em uma baixa De criatividade Tem a ver Com uma carência Às vezes De suplementos Com carência De nutrientes Então isso tem a ver Também No curso Que a gente vai dar A gente já está Planejando O Arne Já estamos planejando O lançamento De um curso Em breve Sobre suplementação Com vistas Melhora da cognição Melhora da disposição Da capacidade intelectual Enfim A gente vai lançar Um curso Ainda esse mês Então fiquem atentos A gente não tem As datas ainda certinhas Todo o calendário Mas quando tiver Eu vou informar Para vocês Mas só para avisar Isso Que às vezes Essa questão De falta de atenção Não tem a ver Exatamente Com uma doença Clara Ou tem a ver Com Você precisa De um remédio Esses tradicionais E isso tem Outras formas De abordagem Tem uma outra coisa Bem interessante Aqui ó Adelaide perguntando Se se aplica Para crianças E pré-adolescentes Também Adelaide Também se aplica Para crianças E pré-adolescentes É que a gente Hoje tem uma 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 vontade Chega no mestre Fala Doutor Preciso do remédio Para o meu filho Moleque Está dando trabalho Está uma peste Tem que ter ADH Dá uma ritalina Para ele Dá um concerto Dá um velmas Para ele Dá alguma coisa Para esse moleque Focar a atenção Às vezes você vai Dar esse remédio Todo moleque Vai focar a atenção Vai ficar mais focado Ritalina é um remédio Funciona Vai aumentar o foco Vai aumentar a atenção Capacidade de concentração Na retenção da memória Também A pessoa melhora Agora o fato é Ele precisava desse remédio Remédio que tem Efeitos colaterais Remédio que muitas vezes Muitas vezes Deixou um sujeito Mais irritadiço Mais agressivo Pode dar um tipo De depressão Depois da descontinuidade Do uso dessa medicação Em criança e adolescente Às vezes está implicado Com perda Com ganho Baixo de estatura E massa muscular Então não são remédios inócuos Por assim dizer Não pode dar Que nem jujuba Isso aí para criança Porque jujuba Também não pode dar A vontade hoje em dia Porque tem açúcar Caldo diabetes Mas o fato é Que não pode dar Esse remédio assim Que nem jujuba Como se não tivesse Problema nenhum Porque alguns problemas Tem que ter Então tem que estar Com acompanhamento médico Tem que ser a coisa Vista direitinho E o que eu estou Querendo dizer aqui É isso É que muitas vezes Muitas das vezes A pessoa nem precisaria Estar tomando essa medicação Se tivesse mais mudanças Comportamentais Por exemplo aqui Como Quem foi que falou aqui Que está fazendo o exercício Fazendo o exercício de respiração Que eu tinha ensinado Numa aula lá Para o curso Na aula ao vivo Gratuita para o curso Faça a coisa certa Eu ensinei a técnica de respiração Alguém que falou Que está ajudando Foi a Jéssica Cordeiro Falou que a técnica de respiração Está ajudando muito Que bom Jéssica Fico feliz De estar Isso aí está ajudando vocês Mas é verdade Às vezes com mudanças Comportamentais Por exemplo Coisa de organização Mesmo da casa Alguns gatilhos De memória De lembrança Faz com que a pessoa Aumente o seu foco Aumente a sua atenção E às vezes Não é mudança comportamental Mas são exercícios De comportamento Por exemplo Exercício de respiração Que esse aplicativo Mindfulness A Excelência de Headspace Te auxilia Então isso vai te ajudar muito O que acontece É que A pessoa fala Ah, quer alimento A gente vai falar depois Não dá para falar aqui Porque precisa de explicar Mais coisas Você não pode comer Comer qualquer coisa Ou tomar qualquer coisa Assim A torta de direito Isso não vai ter Um grande impacto Na tua vida Tem que ser uma coisa Mais direcionada Tá bom Mas Isso aí tem um Dá para usar E a outra coisa Dá para usar E dá para melhorar A pessoa melhora bastante O retorno que a gente tem No consultório É incrível É muito impressionante Mesmo As pessoas que suplementam Elas voltam melhor Melhorou mesmo Achei que eu fosse um TDAH Achei que eu fosse um esquecido De natureza Achei que fosse o meu jeitão A pessoa suplementa e melhora Vê que não era bem isso Então Tem solução aí Para vocês Tá bom A outra coisa Espera aí O Suelen aqui Falou assim Estou sempre sendo Interrompido nas minhas atividades Mas depois de muito tempo Nesse estado Parece que a interrupção Ficou automática Ou seja Não consigo mais ficar Concentrada Parece que fico esperando Me interromperem É isso Suelen Isso acontece Você tem um comando E você já fica em alerta Então olha só O que a Suelen falou Se ela começar a estudar Ela vai bem Aí se ela tem uma primeira interrupção O que acontece depois da primeira interrupção dela Ela começa a ficar nervosa Interrompida Aí vai Atende lá o que tem que atender O filho chegou Ela atendeu Aí depois que ela volta para estudar Ela já não consegue estudar direito Por quê? Como se o cérebro dela Estivesse em alerta Falar Quando é que vai ser a próxima interrupção Ela põe O corpo dela Fica pronto Para atender a uma nova demanda Ela já perde completamente o foco É verdade Suelen Isso acontece mesmo Isso é normal E ela pergunta assim Tem algo que eu possa fazer Para voltar a ficar concentrada Então era o que eu ia falar Que eu fiz um post Até ontem No meu Instagram E dando a sugestão De um outro aplicativo Lá chamado Coffee Tivity É o nome do aplicativo Que é bem interessante É o seguinte Então só teve um estudo Em 2012 Não é tão recente Mas também não é tão velho É um estudo De 2012 De Oxford Foi publicado lá Na Oxford Press University Que Mostrou para a gente o seguinte Olha só uma coisa interessante Então ele vai lá Um estudo extenso Faz uma revisão bibliográfica Então dá uma introdução grande lá O que é barulho O que é ruído Então o cara Faz uma explicação interessante lá Então Depois ele faz Ele conta para a gente Uma coisa Que algumas pessoas Já têm essa experiência pessoal Ele conta para a gente o seguinte Olha só Algum Presta atenção Suelen Alguns ruídos Altos demais Então sei lá Se a gente tivesse uma britadeira aqui Se a gente tivesse uma obra Aqui do lado Na sala do lado Isso aconteceu recentemente Estava fazendo obra Aqui na sala do lado Aquele barulho Infernal Pá 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 Martelo Diabo Esse é um ruído Muito alto Muito alto E interrompido Várias vezes Por uns ruídos disruptivos Uma martelada Uma martelada grande Um barulho De um ferro Que caia Isso não é bom Para a atenção Isso é claro Isso deixa muito Desfuncional A nossa atenção Fica muito disfuncional Então ruídos Muito altos Desritimados Eles acabam Prejudicando a nossa atenção Isso todo mundo sabe Quer dizer Quem consegue estudar No meio De um ensaio De escola de samba Não vai conseguir estudar Você não consegue Você consegue focar A tua atenção Você não consegue prestar A tua atenção A tua atenção Fica muito desfluente Você perde a fluência Da tua atenção Então você não consegue O teu processamento Ele fica desfluente também Você tem uma desfluência No teu processamento Então isso não vai funcionar Agora o que esse estudo Mostrou pra gente Sueli Olha só uma coisa interessante Esse estudo mostrou pra gente O seguinte Que se O ruído O ruído For de uma intensidade média E depois ele Marca o que é uma intensidade média A intensidade média É o que é confortável Pro teu ouvido Então se o ruído Ele for de uma intensidade média E de tal modo Que não tenham muitos barulhos Disruptivos Então sei lá Um prato caindo Uma martelada Imagina que o ruído não é assim Imagina que é um ruído Aí ele vai lá e explica isso pra gente Imagina que é um ruído De uma cafeteria Um coffee shop Uma loja de tomar café Tipo um Starbucks da vida Barulhinhos ali no fundo Pessoas entrando Saindo Ruído Pessoas falando Em tom moderado Nas mesas ao lado Imagina que é esse tipo de ruído Ruído De um restaurante Tudo um ruído mais ou menos homogêneo Não é verdade Não tem grandes interrupções ali No barulho É um ruído mais ou menos homogêneo O que acontece com o nosso sistema De processamento da atenção O que acontece com a gente A gente acontece o seguinte A gente vai experimentar Num primeiro instante Num primeiro momento A gente experimenta Uma dificuldade Aquela paz Ela é interrompida Num primeiro momento Isso é evidente A gente está num momento Imagina um ambiente de silêncio Idealmente É um ambiente mais preparado Pro estudo Pra atenção Pro foco Idealmente Mas o que acontece Se a gente É submetido A um ambiente desse Por exemplo Uma cafeteria Um restaurante Ali num horário Mais ou menos de pico O que acontece A gente vai experimentar Primeiro uma dificuldade Depois da dificuldade O que acontece O nosso sistema de processamento Ele precisa encontrar Caminhos De abstração Pra poder Focar a atenção O que significa A gente já não consegue Mais ficar colado Na materialidade da coisa Porque a materialidade da coisa Está tirando a nossa atenção A gente está tendo A nossa atenção roubada Pelo barulho Pelo ruído Então o que o nosso cérebro Inteligentemente faz A gente O nosso cérebro Ele faz um swift Ele muda de jeito de processar Ele muda o processamento dele Ele vai pra uma forma De processamento Abstrato E esse processamento Abstrato É o que faz justamente A gente conseguir Focar mais a nossa atenção E encontrar Caminhos de criatividade Algumas pessoas Chamam esse ruído De ruído branco Como se fosse uma cortina De barulho Que dificulta Que a gente se distraia Com outras coisas Só que esse estudo Mostrou que a coisa É mais profunda ainda Não é só como se fosse Uma cortina mecânica Ele altera O nosso sistema De processamento Da informação Tá Sueli Então por exemplo Se você estivesse submetida A esse tipo de ruído Nessa situação Que você estava me dizendo O que ia acontecer O teu cérebro Imediatamente Ele não ia mais ficar Atento à materialidade Ele não ia ficar Ah quando é que meu filho Vai me chamar de novo Quando é que eu vou ser Interrompida de novo Ele ia para um outro nível Para um outro patamar De processamento Processamento Abstrato Eu ia se desconectar Dessa dificuldade Se ia se desconectar Dessa ameaça Da ameaça de Puta meu filho Eu ia vir de novo Enchei meu saco E me tirava a atenção Você ia se desconectar Disso E ia para o nível Mais abstrato E você ia conseguir Voltar e focar A atenção E processar E registrar isso Na tua memória Entendeu Sueli Então essa aqui É uma outra estratégia Uma outra dica Se você coloca Um ruído desse Aí a Dayana perguntou Para a gente E quando até mesmo O ruído médio incomoda Então você tem que baixar Um pouquinho O volume Então no estudo Eles não caracterizam Exatamente A quantidade de decibéis Ideal Ideais Para que Enfim Essa coisa aconteça Essa mudança De processamento Aconteça Mas O que está claro Lá no estudo É que é um Barulho confortável Um barulho confortável Estou nem muito alto De tal modo Que você está falando Às vezes o médio Para mim É alto para você Então vai ter que baixar Um pouquinho O ideal é você botar O headphone Então por que Eu estou falando O headphone Porque nesse aplicativo Tem um site deles Também Coffee Tiver Você vai lá e vê Eles gravaram O ruído que foi utilizado O ruído Que funciona lá Para o estudo Lá de Oxford Então esse é o barulho Que vai validado Vai funcionar para você Você vai lá Põe no teu ouvido E tem um barulho Aqui de cafeteria Um barulho de coffee shop Um barulho de loja de café Um barulho de restaurante Você deixa ali A coisa vai funcionando Tá bom Eu mando ele falando aqui A televisão Não vai funcionar tanto Eu mando ele Por quê? Porque em tese A televisão Ela está te passando Um conteúdo Que pode roubar A tua atenção É claro que Uma maior parte das vezes A televisão Só fala besteira Só fala bobagem Então não interessa em nada A televisão para a gente A televisão não interessa Minimamente para a gente Não interessa absolutamente Mas às vezes Vai dar uma notícia Ali que tem Você vai se interessar Então quando Aquela musiquinha Da jornal Informe Globo De urgência Não tem como Essa musiquinha Tocou Você não tem como Falar Não aconteceu nada Não Você já acha o que? Meu pai capotou de carro Minha mulher Não sei o que Caiu no rio Alguma tragédia aconteceu Você vai Presta atenção na televisão Não aconteceu nada Pronto Nada demais Não tem nada a ver comigo Você volta para a tua atenção Então a televisão Ela tem um problema Que ela passa uma informação Que pode prender a tua atenção Então não vai funcionar tanto Teria que ser um ruído branco Um ruído que não tem conteúdo Por assim dizer O canto gregoriano pode funcionar? O estudo não fala Do canto gregoriano Mas pode ser que funcione Pode ser que funcione A minha impressão é que não vai funcionar tanto Por quê? Porque o canto gregoriano Ele tem uma intenção De mobilizar os teus afetos Para um certo lugar Tá? Então me parece que não Vai funcionar tanto Tá bom? Não vai funcionar tanto O que vai funcionar É esse tipo de ruído Que não tem conteúdo Não é conversa Entendeu? Não é música Não é informação É um barulho ambiente Que dá um incômodo Pelo lugar Que causa uma pequena Desfluência de processamento Que depois ela tem que ser superada Tem que ser superada Pela mudança Do lugar de processamento Das ideias Tá bom? Então essa aqui é a ideia Vocês vão lá Abaixo Ver se funciona Para vocês Para mim funciona Funciona E para a maior parte Das pessoas que foram submetidas Ao estudo Funciona também Tá bom, pessoal? Então isso aqui ajuda A melhorar o foco E aumentar a criatividade Se vocês puderem baixar aí É gratuito O negócio Baixa lá Então Eu tenho um aplicativo Aqui no meu celular Tem um sitezinho Aqui que você entra E funciona também Tá bom, pessoal? Bem Já vamos estourando aqui O nosso tempo Depois se funcionar Para vocês Escrevam aqui Nos comentários Tá bom? Se a coisa funcionou Para vocês Vamos começar de novo Essa semana Com tudo Daqui a pouco Eu dou mais dicas Mais informações Sobre o nosso próximo curso De suplementos Para toda essa finalidade Vocês vão gostar bastante Tá bom, pessoal? Então é isso Fiquem com Deus Um abraço E até amanhã